Música Para te voltar, relamar meu coração sobre o teu altar. Pois tu sabes medo, o quanto vai vir. Contre-se-me e te amar até o fim. Música E no fim do dia, quando o sol se for, me adorarei e darei louvar. Música Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Música Música